Bem-vindo ao Show do Mau e do Murad, um papo de carro embalado para a viagem. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Show do Mau e do Murad. Eu estou aqui na penumbra, aqui atrás. Porque a gente está creepy aqui, porque a gente está escuro. A gente está num carro escuro hoje. Vamos andando, porque hoje, na verdade, The Darkness of Evil cobriu o Show do Mau e do Murad. Vocês não estão ouvindo, mas ele está te ouvindo e ele está pensando em te matar. There's a Remy under the hood. E quem é o convidado do dia? É o Remy. O convidado do dia é o Remy. Eu só estou de motorista aqui hoje. O carro mesmo que ele só me chamou para mim fazer. Na verdade, o convidado hoje é o Fábio Pinho, nosso amigo. Fábio Pinho. Faz paciência. Vale o Fábio Pinho, nosso amigo. Atropelam ciclistas. Campeão, campeão do torneio de regularidade do Jean Balder. Olha só, não sabia dessa. Foi em 2017. 2017, campeão de 2017. Chique o negócio, hein? Não é ranking champion, mas... Mas é um quase, velho. É, ele é campeão. E aí nós estamos hoje no Remy. No Remy. E por que que... Eu vou falar um negócio para vocês agora que... É coisa... Seguindo o tema, mendigo mobilismo, né? Que todos nós aderimos a esse culto, né? Ao mendigo mobilismo. Exato, exato. Não por... Não por... Mais por necessidade do que vontade. Não, não. É uma religião, cara. Você não pode falar que é por necessidade, cara. Mas, vamos lá. É o Remy mais barato que você pode comprar aqui no Brasil. Isso é verdade. É o Remy... Pera pra avançar. Remy de todas as gerações, de todas as épocas, de todos os tipos. Isso é verdade. O Remy mais barato que você pode comprar no Brasil. Conta aí que carro que é, Fabião. Pra quem não viu ainda. Pra quem não percebeu ainda. Não percebeu ainda. Ou tá ouvindo. Não viu ainda o carro da semana, que ele vai estar lá no carro da semana também. Mas, fala aí, Fabião, o que é o seu carro, o seu magnífico? Bom, esse aqui é um Grand Cherokee 2006, modelo Overland, com motor M5.7, V8. Então, ele tem um motor forte, né? Mesmo com o carro sendo grande e pesado, ele tem 326 cavalos. Então, dá um desempenho bem bacana. Quantos torques tem? O torque é 50 quilos metro, mais ou menos. KGFM. KGFM. Então, ele tem um torque bem forte. Por ser o carro da escola americana, né? Ele tem a potência já em rotação mais baixa. Então, deu uma acelerada a mais e o desempenho bem. O bichinho vai. Ele anda bem. E esse aqui, ele é o WK, né? Esse é a geração WK. Que esse carro aqui é o carro... Não, calma aí. Ele substituiu... Ela é a terceira geração de Grand Cherokee. Sim. É a terceira geração de Grand Cherokee. E ela já não tinha mais o 4.7 só. Tinha. Tinha ainda o 4.7? Tem também. O motor básico. É o básico. Então, é a primeira a ter o Remy, é isso? Isso. E a geração anterior tinha o 4.7. Isso. A geração anterior, ela só tem o 4.7. Só tem o 4.7, que é o único motor com comando na cabeça V8 da Chrysler. Isso, da Chrysler. E aí, de novo, tem um modelo remístico a nível de Remy e... High Remy Levels e Remy... Hell yeah, it's got a Remy. Hell yeah, it's got a Remy. Na verdade, ele não é exatamente esse aqui, o Remy geração 3. Lembrando aí só, parênteses do Remy. Remy nasceu em 1951, né, que era o motor V8 com comando no bloco e válvulas no cabeçote opostas numa câmera de combustão e esférico. Tecnicamente, eles falavam polisférico, não era? Não, polisférico é o que veio antes. Antes? Desculpa, depois. Depois. Depois teve um polisférico. Tá. Que, na verdade, era só pra dizer que... Marketismo. Tá bom. Então, o polisfério, esquece esse. Tá. Ele é o Remy. Uma câmera de combustão hemisférica... Você vai indo reto aqui, a gente vai... Beleza. Uma câmera de combustão hemisférica, aquela que tem no motor de duplo comando no cabeçote e válvulas opostas em ângulo, né? Então, que é o jeito mais eficiente que existe. Manualmente, você põe dois comandos no cabeçote. É o jeito teoricamente mais eficiente. Teoricamente mais eficiente. É isso aí. E aí, eles botaram... Eles fizeram com só um comando no bloco. Um comando no bloco, varetas e aí balanceiros monstros cruzando o cabeçote. Isso é muito bom. O cabeçote é largo, ele tem um monte de balanceiro lá pra fazer esse esquema. Não é... A Chrysler não inventou isso, tá? Exato. Ela se inspirou em muitos cabos... Muito no, 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 em... 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 No motor BMW. No motor BMW. No motor BMW. No motor BMW. É... Tem vários motores aí. Motor BMW que a gente tá falando da 328. O antigo, né? No pré-guerra. No pré-guerra, exato. Tem um motor que foi pra Bristol e por aí vai. Isso, isso. Que é o mesmo motor Bristol. Tinha vários exemplos disso. Muito... É muito parecido. Esse tipo de construção também, muito bem, é a Peugeot. Peugeot. É... Justamente quem inventou o duplo comando, passou a economizar fazendo comando no bloco. Isso. Com cabeçote hemisférico. Isso. Aquele Peugeot 404 que a gente tinha, tinha um semi-reme. Você lembra que a gente brincava? Lembro. Que era um quatro cilindrinho deitado com o cabeçote tão largo assim. Com o cabeçote tão largo. Mas ele era um remezinho. O remezinho, o remezinho, esse, o remezinho da Chrysler, esse primeiro, tem muito, muito mesmo do Talbot Lago, primeiro, pré-guerra. Não o pós-guerra, é o pré-guerra. Era um motor... Se você olhar o cabeçote dele e do remezinho, são muito parecidos. E eu sei porque lendo um livro, um ótimo livro, uma recomendação de livro, para Chrysler Engines, de 1920 a 2008, do William, do Bill Warrant, que é o William... Eu esqueci o nome dele, mas é... Depois você faz um pós-guerro. Chrysler Engines, da SAI, publicado pela SAI. É um livro que o cara foi engenheiro de motores da Chrysler em toda época, a hora da Chrysler, ele conta todas as histórias. Até o Viper. O Viper, ele saiu da aposentadoria, sabe dessa história? Sabia não. Tiraram o cara da aposentadoria. Ah, é? Não. Quando ele foi de voluntário. Eu falei, gente, querem ajuda no motor do Viper, eu ajudo. Mas os caras botaram ele para ajudar. Então ele faz parte também do motor do Viper. Botou legal, hein? Legal pra cacete. Porque ele era o pai da família LA, que é o V8 do nosso, que originou o V10. Que originou o V10 de caminhão, que é a base do Viper. Cuidado com o radar aqui, que esse é o primeiro radar a ter o orgulho. Tá até estampado, ele é o primeiro radar a montar o show do Maui do Mouragem. Putz! Caramba! Nós que lutamos bravamente contra os limites de velocidade, fomos multados por um relis radar de quarenta quilômetros por hora. É, mas é, 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 it's fitting. É, até... É, impostos. É, é, impostos. 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 E aí o, aí o que eu tava falando? Ah, então aí a primeira geração fez 51, fez puta motor, os Hot Rodgers adoraram e puta sucesso e tal. Só que... Ele que inspira o Ardun? Ou o Ardun é... O Ardun, eles são contemporâneos. Contemporâneos. São contemporâneos. O Ardun de pouco antes, tá? Tá. Mas eu também sei pelo... Ah, é o que eu tava falando, nesse livro ele fala que eles compraram um Healey e compraram um tal Botilago pra estudar. Putz, legal, hein? Entendeu? No livro ele fala... Eles fizeram vários estudos, né? Seis cilindros em linha, duplo comando de válvula... Sim, sim. Fizeram um monte de coisa e acabaram com o V8 Remi, que é um motor sensacional, primeira geração do Remi. E só que aí com o tempo eles viram que... Me corrija se eu tô errado, os blocos de competição hoje de... Os Dart Block lá, que usam pra Top View, essas coisas... Ele tem um pouco de Remi de primeira geração e um pouco de Remi de segunda geração, não é isso? Sim, sim. Ele é um misto dos dois. Sim, mas hoje em dia eles são um negócio totalmente diferente, mas eles por muito tempo foram exatamente cópias de primeira geração, que eles querem o melhor pra esse tipo de coisa. Agora eu já me perdi onde a gente tá. Bom, eu também não conheço. Não, eu sei onde a gente tá. Você não conhece? A gente tá tarde, cedo, pra parar ali pra comer um almoço. Porque aqui tem um restaurante arretino sensacional. É, a gente foi aqui. Lembra que a gente veio comer o Cruze quando eu comprei ele? Exato. Em vermelho. Aí vira aqui à direita. Vamos passear. E aí eu sei que eles não olharam o Ardun. O Ardun era um negócio que existiu muito pouco. Era aftermarket também. Não funcionou. Exato. Não funcionou. Mas o Ardun, uma coisa que tem que ser lembrada do Ardun, o Ardun gera o primeiro Remi Nacional. É, então. Tem uma história... O Ardun, o Ardun inspira o Emisul. Inspira. Inspira o Emisul. Não tem nada a ver com o Emisul, mas... Mas o Emisul vira Chrysler Remi. Vira depois Chrysler Remi. Quando a Chrysler compra a Sinca e o Remi Nacional, o GTX. É, o GTX. Puta que pariu. Eu tenho um artigo meu também, acho que está no Autoentusiastas Classic, que eu falo sobre Remi, Ardun e Sinca. Eu falo sobre a ligação entre os três. É isso aí que você está falando. É isso aí. Eu aprendi com um cara legal. Eu aprendi com um cara legal. Essas coisas que eu falo assim e tal. Quem quer saber de onde vem esse conhecimento, é da estante de um amigo meu lá, na casa dele, que ele está pondo na internet já tem uns anos aí. Não, não exagera. Um dia a gente precisa contar essa história aí de como que veio isso, né? Porque... Até... Vai, vamos fazer um parênteses rápido. Eu lia muito, quando eu era moleque, né? Lia muito e aí... Porra... Eu sou da geração que começou a desbravar a internet, né? Eu cheguei na internet e era só mato. Era só mato. A gente chegou na internet e só tinha mato. Só tinha mato. Só tinha mato. Só tinha mato. E aí eu comecei a ler porque a única coisa que tinha em português legal era o Best Cars Website e o Carros do passado. Uhum. E tinha muito texto legal de um cara meio maluco lá que escrevia, cara, com uma inspiração surreal. Era um tal de Marco Antônio Oliveira. Marco Antônio Oliveira. Marco Antônio Oliveira. Entendeu? Então, pô, quem diria que um tempo depois... Olha só aí. Tá vendo? Eu tenho o... O que você aprende disso? Não conheça os seus vidros. 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 É isso aí. Não conheça os seus vidros. Exato. Dá merda, meu. Dá merda. Mantenha ele lá no pedestal. Deixa ele lá. Porque o dia que eu conheci isso aqui eu falei... Isso? Quando ele tá peidando do teu lado, arrotando. Nossa senhora. Ave mãe. Não é uma visão das melhores. Ao invés de um pouquinho do... Do... Da mágica. Da mágica do negócio. É, exato. Quando o cara tá peidando. Ó, já que a gente tá por aqui, a gente vai fazer a primeira pausa num lugar legal. Vou levar o Fabio conhecer um lugar legal. Isso. Vai lá levar lá porque eu quero conhecer um lugar legal. Vou levar ele conhecer um lugar legal. Tá, então vamos. Então vamos. Vamos indo. Vamos indo que a gente vai fazer a pausa até ontem. Beleza. Vamos dar a pausa lá. E... Bom, mas... Onde que a gente tá? Ah, eu tava falando só... Só a história do Remi. É, a história do Remi. Depois... Aí morreu por quê? Porque a GM, principalmente, lançou motores que não eram Remis, mas também com um comando só. Mais válvulas no cabeçote. Cabeçote triangular e taxa de compressão alta. Sim. Eles eram câmeras pequenininhas com taxa de compressão alta que davam a eficiência... Que é o segredo do Small Block. Que dava a eficiência melhor... Apesar da posição das válvulas estar errada, teoricamente... Fora do teoricamente perfeito. Exato. Eles com as câmeras menores, eles conseguiam taxas mais altas e taxas mais altas faziam o carro andar mais e gastar menos combustível. Exato. Ele era mais eficiente. Que é o fato que todo mundo fala, o Remi é melhor, é melhor, é melhor... Melhor até... Até perceberem que a câmera pequena triangular, ela comporta alta taxa de compressão. Isso. Que dá uma baita de uma eficiência e você consegue controlar, não só pelo tamanho, né? Pelo desenho dela ser triangular, você consegue controlar a frente da chama. Então ela é menos propensa à detonação. A câmera hemisférica é grande. Isso. Mesmo que você dê uma mega taxa com pistão cabeçudo, você passa a ter problemas de detonação. Sim. Porque a área dela acaba sendo muito grande. A área é grande. Entendeu? Então você consegue... No papel, o Remi é muito mais eficiente. Mas como a gente sabe que na realidade, na prática a teoria é outra... Exato. Exato. Entendeu? Perceberam que você tem muito menos limitações com uma câmera menor. É. Por isso que a gente sempre fala pra gente... Aí você vai ficar direito ali, né? Ficar botando regra assim que, ah, tal coisa é melhor que tal coisa depende da execução. Exato. E tudo é um compromisso. Nada é 100% melhor. Exato. Você melhora em alguma coisa, mas alguma coisa vai piorar. Exato. Você pode falar, isso aí não interessa. Tudo bem. Por isso que você escolheu desse jeito. Interessa nessa aplicação. É. Por isso que a gente escolheu pra ser desse jeito. Exato. Mas é sempre um balanço entre prós e contras. E aí a Chrysler largou o Remi. Largou. Fez o Polisfere. Fez o Polisfere. Fez o Polisfere. E depois o Edge. Depois o Edge. Que o Edge é de Cunha. Exatamente uma cópia do motor Chevrolet. Do motor Chevrolet. Isso aí. Todo mundo fez aí. Eu sei que se eu falar que o Chrysler é uma cópia dos motor Chevrolet, eu vou apanhar pra caralho. A cópia é porque ele é muito mais pesado. Muito mais pesado, muito maior. Muito mais ineficiente é pior. Muito pior. Muito pior. Mas isso, obrigado. Agora os caras vão pendurar. Vão fazer um boneco do Murad no Chrysler Club e vão ficar malhando o Murad. Obrigado. Vão pôr fogo nas fotos. Eu vou acordar de manhã, vai ter os dojeiros tudo na porta de casa. Morte ao Murad! E eu tenho grandes amigos dojeiros, apesar deles serem dojeiros. Lógico. Eu também tenho muitos amigos dojeiros. Apesar desse desvio de comportamento sério deles. Então, mas os dojeiros... Tirando essa religião dojeiro aí, se você levar a sério, ele é pior. São maiores, mas... O Small Block Chrysler é gigante, meu. É muito grande. Mas o Small Block é uma piada da Chrysler. Não tem nada de small. Mas tudo bem. Mas são motores bons também por outras coisas. Tudo é intercambiável. Eles dão bastante potência. São legais também. Sim, sim. São legais também. Mas enfim. Enfim, enfim. Aí você vai chegar... Aí acabou o Remy. Aí nos anos 60, aí competição. Tanto para a NASCAR quanto o Drag Racing, corrida de arrancada, eles precisavam... A Chrysler resolveu trazer de volta o Remy. Mas aí num bloco grande de 7 litros, 4,2,6 polegadas cúbicas. 7 litros. E ele fez a segunda geração do Remy. Que é o Elefante. Todo mundo chama de Elefante. Regula o pedal. Ah, você tá me zoando. É. Você tá mexendo os pedals dele, mano. Para de mexer nos pedals dele, cara. O cara não vai conseguir dirigir assim, cara. Isso é sensacional. Mas a localização do pontão... Não, e tem memória. Isso aqui eu regulo a altura de pedal... Você sabe que eu começo a achar que a... Você tem memória para tudo isso, cara? Tem memória. Só um parente, só um parente. São duas memórias. Eu acho que... Por que a gente se identifica tanto com a Chrysler? Porque a Chrysler é a cara do show do Mário de Moraes. É. Ela é super eficiente, tecnicamente. Comprou os melhores equipamentos. Mas faz tudo errado. Como é que você faz o botão aqui, do lado do passageiro? Não para de mexer no pedal do cara. O cara tá... Não, eu tô pondo o pedal mais perto pra ele ter que pisar mais fundo. Que legal, cara. E ele não deu o lock-out do carro andar, o pedal... Meu, é um show do Maui Murad escrito isso aqui. É escrito isso aí. É, é isso aí. Caralho, caralho. Bom, mas aí... Eu adoro esse aí. Jesus. Mas cara, ela é bem firminha. Eu tava andando com ele na estrada, viu, Muradinho? O carro é bem firminho, viu, cara? Não. Não é... Para as Interstate, ela é. É, não, mas eu digo assim, não é... Não é... A suspensão traseira... Eu tava conversando com ele... Eu vou ajudar aqui, tá, Fabião? Não, tranquilo. A suspensão traseira é... Five Link. Five Link. A dianteira é independente. E ele é firme. A dianteira é independente já nesse aqui? É independente. É o primeiro com independente. É o primeiro ano do INDP. Porque a outra carroceria ainda é rígido, né? Isso. Arredondona. Eles deram mais atenção, né? Na primeira... Sim. Na segunda versão, né? Da Cherokee. Deram mais atenção no traseiro. Uhum. E aí nessa aqui, puseram independente. Isso que é legal, né? Já... Os americanos fazem muito disso, né? Eu fiz um carro novo! Mas tudo isso aqui é velho. O dinheiro acabou quando eu fiz isso aqui. Mas e pra fazer o de trás? Espere a próxima geração. Carrega a parte boa. Faz de novo. E o... Cara, o carro é bem... Eu achei assim... Lógico. Nós estamos falando de um caminhão, tá, gente? Isso aqui é um caminhão. Caminhão de... Pesa quanto, Fabião? É 2.200 quilos. 2.200 quilos. Mais ou menos. Mais ou menos. Caraca. E tem um eixo rígido traseiro e tal. Mas você vê que numa lança de lado, Muradinho, você reparou? Não. Quando o piso... É. Não, eu tô dizendo de lado, assim, ó. A calceira não anda... Ah, não. De lado, não. Ela não faz aquele movimento de barco. Isso é o pior... Cara, a pior coisa do eixo... Do eixo rígido, que nem o que chama rígido. Normalmente é duas fechas de mola. É que aquela mola mexe pra tudo quanto é lado. Exato. Ela fica assim. Ela fica toda solta ali. Não é que de frente pra trás tá tudo bem. Ela funciona bem. Mas ela fica assim, né? Aquilo ali é um... É uma mola, né? Ela fica... E aí, sem conhecimento com o Superstar Independente, também não tem mais o Death Wobble. É, o Death Wobble. É, o Death Wobble. Você já viu o Death Wobble? Não. Põe no Google Death Wobble. Death Wobble. É o eixo rígido dianteiro dos jips, Chrysler, né? Sim. É... O cara vem andando com ele e ele pega, sei lá, um bloco só com uma roda. Aí essa roda aqui dá o coice. Sim. Quando ela dá o coice, ela puxa essa. Sim. E aí ele entra em ressonância. As rodas começam a fazer assim. Ah! Igual Willis do cartão. É, igual Willis. O Death Wobble acontece até hoje no Wrangler. Caramba! É, é. Quer dizer, eu te rígido, né? Eles tão fazendo um recall lá pra tentar corrigir o Dr. Wobble. Sim. É que eu, na época do quartel, dirigi muito Willis. E se você comprou um Jeep Wrangler, você tem Death Wobble. Foda-se! Faz parte! Faz parte! Não te cobraram nada mais por isso! Faz parte da experiência! Se você tirar isso, vai estragar o carro, meu! Exato. Caralho, meu! Puta que pariu! Aprende a dirigir, meu! Exato. Aí você vai virar à direita ali, ó. E... É meio feio, mas eu não tô te levando pra escorte... Roubar teu carro e não me esportejar, tá? E nem... E nem... E nem pra experiência sexual e tudo. Não, fica tranquilo. É, isso é pior. É, você fica pior. Fica tranquilo. E... Mas o... Bom, continuando, só pra continuar o fio da merda aqui... É, que aí você vai encerrar essa história e a gente vai fazer a primeira pausa. Porque a gente tem que faturar. Isso, tá bom. É... É... O segundo reme, o elefante. Motor de corrida. Feito pra corrida. Que girava alto pra cacete. Dois carburador duplo. É... Meu... Animal o motor. Acabou na rua, obviamente. Em alguns casos era caríssimo. E poucos casos foram produzidos por causa disso. Porque tinha também o 440, que não era reme. Que era quase tão potente quanto ele, né? Sim. Mas... Foi famoso e tal e... Criou basicamente... Porque esse reme 426, ele girava, não era? Ele funcionava com uma base de gírio. Girava pra caralho. É... Em corrida e tudo. Era um motor de corrida. Sim. Feito pra corrida e tal e foi pra... E foi pra pista. É o equivalente da época do LS7. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É... É o Paulão. Eu conheço o Paulão. Paulão é meu funileiro. Tô passeando aí. O nosso funileiro, né? O Moradinho encontrando mecânicos a todo lugar que ele vai. Eu vejo um padrão nisso, né? Olha só. E... Bom, aí ele terminou isso e depois... Parou porque aí... Acabou esse negócio de... Massou o carro. Imposto. Limite de velocidade. A gente vai dar umas voltas no quarteirão enrolando enquanto ele não termina a história. Não, é rápida a história. Tá quase no fim. E aí muito tempo depois... Que ano que esse carro é? 2006. Acho que foi em 2000. Quando que lançou o primeiro reme? 2005, não é? Quando saiu o 360? Esse é 2006. Ah, não. É, eu acho que sim. Foi nos anos 2000. É. Eles resolveram voltar com o reme. É o que a gente te falou. Eles tinham feito um V8 4.7 com comando no cabeçote com a Ford, né? E três válvulas de cilindro. Com uma Ford. Acho que meio imitando a Ford. Mas aí resolveram, porra, e se a gente voltar o reme? Reme é um nome legal. Todo mundo conhece, tal, tal. E a gente faz um motor legal, do jeito que o pessoal gosta. Vareter e tal. Fizeram. Esse aqui é um motor novo, mas baseado... Partindo do LA de novo, né? Do V8 pequeno Chrysler, como sempre. Mas totalmente novo. O cabeçote não é bem reme. Os caras falam que é semi reme, né? Ele é meio porcupine, né? Meio como... Mas enfim, é um reme. E esse aqui, o 5.7, é o primeiro reme. Exato. E hoje ele começa em 6 litros, né? Isso. E tem os 6.200. 6.200. E tem o 7 de Crate. Isso. 426 Crate. E tem... E tem os... A gente viraria aqui, mas como ele tá contando a história ainda... E tem os Hellcats. Os Hellcats, o Hellcats Red Eye, que são uns... A rotatória é só pra você, trouxa, tá? É isso que eu tava... É. O ônibus para quem tem juízo, né? Exato. Mas o que eu queria chegar é no seguinte. Então aqui, ó, nesse carro... E nesse... Aqui no Brasil, pelo menos, é o jeito mais barato de você ter um BMW. E cara, ao redor de 50 pau, que é o que vale esse carro aqui... Meu, para pra pensar. Olha o que ele tá falando aqui. Cara, olha esse carro gigante, sabe? Super útil. Dá pra andar fora de estrada. É. O... Já subiu pra 15, já tá batendo 16. É, 16 quilômetros pro litro. Mas você não vai querer um carro andando desse jeito. Eu depois vou contar mais quando a gente parar. Agora a gente pode parar, né, Muradinho? É. Vamos fazer um... Olha, não sou só eu, графica. Pobre do meio-fio, né? Coitado do meio-fio. Primeira abraçada no Maui do Muralho. Vamos fazer uma pausa, então? Vamos fazer uma pausa. Vamos deixar vocês... Aí a gente vai deixar o convidado falar mais, né? É, vamos deixar o convidado falar mais. A gente promete. Ele vai contar essa história do Focus dele, do Chevette dele, das coisas que ele tem aí pra contar. Aí vocês veem isso depois dos comerciais. Tá bom. Tá bom? Agora vocês fiquem lá com o Luiz Otávio, direto do seu armário. Uma palavra de nossos patrocinadores. Uma palavra de nossos. Não pode faltar, é isso, cara. É isso, é isso. Obrigado, pessoal. Até lá. O show do Maui do Murad é trazido até você por Interlakes. Idealizada por Cris Benavides, a Interlakes é uma loja virtual, onde você pode fazer quadros personalizados ao seu gosto do seu carro, moto, avião ou até helicóptero. São quadros exclusivos que eternizam seu veículo. Além disso, a loja oferece vários outros itens para o entusiasta do automóvel, como, por exemplo, traçados de pistas famosas em acrílico para a parede, e chaveiros diversos. Vale uma visita no www.interlakes.com.br. E agora, o ouvinte do show do Maui do Murad tem desconto em toda a loja Interlakes. Basta usar nosso cupom, MAUIMURADI, tudo junto em maiúsculo, e conseguir 10% de desconto. Presente de seu podcast preferido. Interlakes, a loja do Lifestyle Gearhead. Você viu, pessoal? Isso é para tampar, cara. Estamos de volta. Estamos de volta, pessoal. Estamos de volta. Voltamos, já fizemos uma pausa. Fizemos uma pausa. O Fábio é um homem de extrema coragem. É. Extrema coragem, porque ele deixou eu dirigir o carro dele. Só lembre-se que não faz curva igual um RS, aí a gente está tranquilo. Não faz curva? É, igual um RS, você não vai. Will it drift? O volante ajusta para baixo? Ajusta. Ajusta. Tem, ele tem engulagem, profundidade e altura. Regula até o pedal, Muradinho. Você regulou o pedal? Eu já mexi. Isso é uma coisa, eu acho que ficou fora da gravação, eu estava falando deles, é uma coisa que veio do Viper. É uma coisa que veio do Viper, é chique. O seu carro tem algo de Viper. Pois é, tem algo ali do sangue quente de esportivo. Tem muita coisa do Viper, da minivan, do K-Car. Tem de todo mundo. Tem de todo mundo ali. Esses botãozinhos atrás do volante que eles usam até hoje para o som, né? Não, esse é muito doido, ele faz a regulagem do som. E não tem identificação. E o som é nosso? O que é que o negócio Boston ali no... É o nome do... Boston Premium Audio. More Than a Feeling. More Than a Feeling. Ele tem um som bacana, não é esse? More Than a Feeling, acho que não é do Boston. É, é do Boston. Porque eu sempre confundo essas bandas de balada, de Power Ballads. Eu tenho um problema com os nomes dessas coisas da Chrysler, porque toda vez que eu estou no trânsito e eu vejo um Dodge Journey, eu fico pensando... Você pensou logo no Pitocetero. Eu não podia ter um carro desse, entendeu? Porque eu ia falar para os meninos, rapido, meninos, parou. Don't stop, believe me. Eu já pensei em comprar um Journey, mas para mim não funciona. Eu vou passando um trecho... Eu pensei em comprar um Journey, mas eu não consigo viver com a alma. Eu só gosto da música... Eu só gosto de uma música, cara. Eu não vou comprar um carro inteiro por causa de uma música. Não, e o pior é que a música que mais fez sucesso e uma das melhores é essa daí mesmo. É, é bom. As outras não são aquelas coisas. Não, tem uma, como é que é o nome? É Faithfully, que é legal. Faithfully, que vocês vão ver? Não, eu não conheço. Não, eu não conheço. É legal. Pior é que as músicas são boas, cara. Não, é, é bom. Bossa. E lá no Michigan é um negócio meio deles, né? É, é. E Journey, tem muita coisa de música dos caras, né? Tinha um amigo, quando eu trabalhava num outro fornecedor de autopeças, eu tinha um colega que fazia a minha função, só que nos Estados Unidos, né? E eu era gerente de nome, mas analista de função, ele era diretor de nome e função, né? Mas era mesmo o mesmo trabalho. Porque ele cuidava, sei lá, de 350 milhões de dólares e eu cuidava de, sei lá... Cinco reais. Cinco reais, mais ou menos. Mais ou menos, né? E aí ele falava, né? Que ele tinha os amigos dele, que moravam no bairro dele e tal, os amigos dele e tal. E o vizinho dele fez uma festa pra comemorar o casamento, sei lá, 30 anos de casamento. E tipo, uma festa de 30 anos dentro da casa do cara. E ele contratou o Johnny pra tocar. Caramba! Entendeu? O nível dos caras. Rapaz! Aí o outro, a gente tava conversando, não, mas o chefe alemão que eu contei a história, falava, o chefe alemão, ele era amigo de country club do Bob Seeger. Caceta! Entendeu? O armário era vizinho. É, outro nível. Michigan é foda. Só o único problema do Michigan é ter o Juvenal Jorge lá. Entendeu? E eu acho que ele tá chorando porque não tem corcel no místico. Corcel 2. Corcel 2. O que que a gente... Qual que é a pauta? A gente precisa contar a história. Eu só queria falar pro... Agora a gente precisa deixar o convidado falar um pouquinho, nós não deixamos hoje, né? Exato. Fabião, conta pra nós aí, primeiro, essa história de Interlagos lá, de você ser campeão do circuito, do foco seu. Fala do seu foco. Nós estamos numa... Rapidinho. Nós estamos numa cruzada pra fazer as pessoas irem a esses eventos. Sei. Entendeu? Porque sem fazer piada com a igreja nem nada, é nosso dever e nossa salvação. É isso aí. Entendeu? As pessoas têm que ir pra esses eventos. Então conta um pouco a história do... De onde que... Como você foi sabendo? Como é que você começou a ir? Então, lá do... Da regularidade lá do Rally, né? Que o John Balder aqui organiza, né? Eu fiquei sabendo por um texto lá do A.E. Que o Arnaldo Keller participou e fez o texto. Eu falei, caramba, meu sonho era andar em Interlagos. Aí você pode ir com o seu carro, tudo, putz, fechou. Aí eu fiz a inscrição e no começo eu ia mais pra brincar. Ia lá pra... Só um parêntese. Esse episódio vai ao ar num dia de regularidade em Interlagos. Ah, legal. Deve ir ao ar em 7 de setembro, esse episódio. Se vocês estão ouvindo isso e eu me caguei, eu me caguei. Assim, isso. Mas no dia 7 de setembro tem o Rally de regularidade do John Balder em Interlagos. Ah, legal. E ir lá assistir. Sim. Ir lá assistir. Isso aí. Bom, fala aí. Então, e aí no começo eu participava mais pra andar rápido lá no outono. Sim. Que embora tenha regularidade, você consegue andar num ritmo forte ali. Sim. Que tem um tempo mínimo. Porque dois minutos e meio... Isso. Não é um... Não é um passeio no parque. Não. Não é um passeio no parque. Então, o meu recorde lá, depois que eu fiz, pus molaibá no carro, tudo, eu consegui virar dois e vinte e oito. Mas ali, sem muitos exageros, né? Entendeu? Assim, o cara de M3, CSL e o caralho A4, pra ele é um passeio no parque. Agora, pra gente de carro normal, entendeu? Aí ele tem que ir trabalhar. É muito legal. Você pega o bicho pelo pescoço e dá. E dá. É isso que é gostoso. É isso que é gostoso. Até na época, minha mulher tinha um K e um litro. Daquele, da geração intermediária, o anterior a esse. Tá. E a minha vontade era ir lá. Porque eu falei, pô, deve ser muito legal você ir com o casinho. Que caturica. Que dá pra você sentar a lenha, assim, tomar bandeira preta. Sem medo. Que é que nem aquele episódio que andou com o Q-Up um litro aspirado. Eu acho muito legal andar rápido com o carro com o motor fraco. Que você tem que ir. Não é o quanto? É o cubo. É o cubo. É o cubo. É o cubo. Que você tem que fazer tudo direitinho pra vir o tempo, né? É isso que é bacana. E aí teve um dia que eu acabo, no ano, em 2017, que eu acabei... Sendo campeão, começou meio da brincadeira. Que eu participei e ele mexeu um pouco lá nos pontos de controle. Eu mexeu um pouquinho nas regras. De 19 carro moderno, acho que 12, se não me engano, eu tomo bandeira preta. Que ficaram abaixo do mínimo permitido. Foram todos desclassificados. Aí, com isso, eu fiquei em terceiro lugar. Então você tá dizendo que você ganhou no tapetão, né? Não, não. Foi o primeiro... Primeira coisa que... Que eu marquei ponto. Você percebeu? É, eu falei... Cara, marquei ponto. Você voltou pra casa, metade, metade. É, exatamente. Falei, cara, dá pra ganhar isso daqui. Aí, na segunda etapa em diante, eu já fui pensando no tempo. Aí, na segunda etapa... Ah, não. Na primeira, nesse daí. Eu fiquei em quarto. Se eu não me engano, na segunda etapa, acho que eu fiquei aqui em terceiro. Aí, eu consegui ganhar as duas últimas, né? É. E aí, acabei ganhando o troféu, né? Então, isso eu vou falar um negócio pra você. É muito legal, né? Pra quem não saber. Pra todo sempre, o seu Fábio Pinho vai ser o campeão do torneio de regularidade Interlagos do ano de 2017. Pra sempre. Ah, é só um... É, mas ele ganhou, cara. Tá guardado nos anais da história. Não, ele ganhou. Pra gente que gosta, é legal. É alguma coisa. Você fez algo. Exato. Você entendeu? Você fez algo. E tá registrado na história. E as pessoas reconhecem. Porra, Fabião, você foi campeão, caralho. Eu não conseguia ser campeão. Isso que é legal do... Tem que participar em todos. Você não foi campeão nem de bolinha de gude quando você era mulher. Então, e assim, é que nem o pessoal fala da... Tá ocorrendo agora, tá pra começar agora o Drag Week nos Estados Unidos. Drag Week da Hot Rod Magazine, né? É assim, o Drag Week é você vai dirigindo com o carro até as pistas. São cinco pistas. São cinco pistas. Você, longe pra caralho uma da outra, você tem que ir com o carro. No máximo, você pode rebocar um trailerzinho. Tudo que você usa na corrida tem que estar dentro do... Do trainer, exato. Você não pode ter apoio externo. Entendeu? Se você tem um carro que cabe seis pessoas, e as seis pessoas fizerem o caminho inteiro, tá valendo. Isso é muito legal. Então, obviamente, vão duas pessoas e a perua vai cheia de coisa. Ah, sim. Porque os caras andam com um carro que faz seis segundos. Seis segundos. Caramba. Seis segundos. Então, o cara... Vale qualquer coisa, não tem regra. Não tem, rapaz. A regra é só você que... Você só tem que ir nas cinco pistas, sem ajuda externa. Entendeu? Então, tem cara que, assim, vai de manhã, faz a arrancada, estoura o câmbio. Ele desmonta o câmbio de drive-thrie, termina de montar o câmbio, junta as malas, estrada pro próximo. Chega lá, tem que fazer alguma coisa, porque o carro começou a falhar, passa a noite no estacionamento, consertando, oito horas da manhã, pau. Terminou, junta as coisas e vai. Meu, a gente fudeu. Mas eu queria falar, custa isso aí, vocês podem imaginar, que custa uma semana, o carro, que é carros de seis segundos, são carros... Meu, o cara gastou... Cara, não é qualquer coisa. O cara gastou... Uma milha. Uma milha de dólares. Brincando, brincando, assim. É de grana. É muito dinheiro, tá? Muito dinheiro, muito tempo, muito esforço. E é eminentemente amador. Não existe patrocínio. O evento é patrocinado, mas o carro não é patrocinado. Exato. É tudo amador, o cara não ganha um centavo no seu troféu de fastest streetcar in the world. Ele ganha bragging rights. Ele ganha bragging rights. Pode falar, eu ganhei essa. Eu ganhei, eu ganhei, eu sou campeão, entendeu? E ele tem o carro mais rápido, o carro de rua mais rápido do mundo, em Dragstown. E é o verdadeiro carro de rua, porque não é, ah, o carro tá licenciado. Não, o carro viajou, tipo, 300 milhas por dia, ele rodou 1.500 milhas. Ele ficou, pegou estrada pra poder, porque assim, eles fazem sempre um autódromo de início, onde você pode chegar com o carro devocado, como você quiser, não importa. Chegou lá, tudo que você chegou, você sai de lá carregado no seu carro pra próxima pista. E o evento acaba de volta na primeira pista. Isso não dá uma volta por outras cinco pistas. E o sexto dia de prova, volta na primeira pista. E tem que fazer lá. As médias mais baixas ganham, entendeu? Sei. Média. Média. Então o cara tem que fazer... Se o cara não participou de uma, se deu mal. Já, já ferrou, né? Entendeu? Então o cara, mesmo com o carro falhando, ele tem que entrar e fazer uma puxada. Porque se ele zerar numa, zerou, fodeu, tá desclassificado. Acabou, né? Tá desclassificado. E é de fodeu. E assim, tem o cara com o carro de seis segundos. Mas tem o cara com o shop truck dele pra fazer 17 segundos. Mas foi lá e se diverte. Foi lá e se diverte. Tem categorias, então ele pode ganhar. Ele pode escolher uma categoria barata lá e conseguir, entendeu? Cara, é muito legal. Mas o legal disso que eu tô falando assim é que você vê as coisas que movem o automóvel. Isso aqui é só uma competição amadora, gente. O cara só não ganha nada com isso. E ainda assim ele faz, entendeu? É um negócio legal, né? É um negócio de... É o... Puro esporte. Puro esporte. E outra coisa legal também, que quando você vai com o seu carro lá em Interlagos, você aprende muito do comportamento do seu carro. Então... Só falando do seu foco, eu me decepcionei profundamente. Quando você vendeu o seu foco. O foco dele é... Na verdade, eu não vendi, né? Ele tá com a minha mãe agora. É até com sua mãe agora, né? Ele tá em família ainda. Ah, legal, né? E a sua mãe vai pra Interlagos pro carro? Não, ela não chega nesse nível de entusiasmo. Mola Ibeck. Não, mas eu voltei as originais. Eu vou ter um carro pro original. Que... Você não ia fazer essa sacanagem. É, que o carro ficava... Ele é legal, fica bem mais na mão. É um foco azul, cara. Legal, né? Azul, primeira geração. Azul, de primeira geração. Era o Zetec, 16 válvulas, 1.8. E é um carro, aliás, que eu comecei a olhar com outros olhos. Depois um texto do seu, do... Ixi, não bota a culpa em mim, cara. Não, mas é um carro... Ele foi um puta de um carro, né? Você é culpado de tanta coisa, mano. E aí que eu fui ver, comprei, falei... Putz, é muito legal, né? Foi um dia, né? Foi um dia que eu torço pra isso aqui não virar um sucesso. Porque eles vão começar a vir atrás da gente. Entendeu? E daí que eu... Daí, né? Quando eu fiquei pra trocar, né? Quando apareceu a Cherokee, eu falei... Putz, e agora? Olha o Focus, né? O que que eu vou fazer com o Focus? Aí acabei deixando com a minha mãe, que ela... Tinha um Chevette, que agora eu tô com o Chevette também, né? Em casa. Eu ia vender, mas a cara tá ficando o Chevette lá. Tá lá, né? Vai, com a verdade. Não, você não se importou, me deu 80 mil reais do Chevette. Só quem reclamou, tá anunciado. Tá anunciado, ninguém tem que comprar o carro. Não, meu, o Chevette já é dele, cara. Já arrumou, arrumou suspensão. Tá dando com ele. E aí, então? Que ano que é o Chevette? 89. 89. Já com o motor no ponto 6S, que eu deixei o Focus com a minha mãe e peguei o Chevette de volta, né? Mas é muito legal, né? Que... O problema que eu falo não é gostar de carro, é gostar de carro antigo. Não é o problema. Não é o problema. Não é o problema. O problema é passar uma vida inteira sem gostar disso. Também, isso é pior ainda, né? Não, na verdade isso aí, cara, o cara que gosta de carro realmente, ele acaba nisso daí. Quando ele começa a estudar, começa a estudar, começa a... É porque cada carro tem a sua particularidade, a sua coisa. Porque ele descobre que não é só aquilo que a gente tá falando. Uma hora o cara descobre que não é o que, mas como, né? Exatamente. O que eu lembro quando era mais novo, que nem o meu primeiro carro que eu tive, era um Passat, um LS81, motor 1.5A. E daí eu fiquei com o carro, tá? Beleza. Sabia já que ia ter que fazer o motor em algum momento. Aí quando chegou a hora, o motor tinha cilindro trincado, o cabeçote empenado, tava ruim. Aí o mecânico meu caiu na loucura de me falar, olha, por que você não põe 1.8 no lugar? Falei, nossa, mas dá, né? O câmbio? Não, o câmbio vai ficar um pouco curto, mas aguento. Aí no fim, eu quero 1.8, vira um 2.000. Uma pesão 2.000 lá, já aqui, vamos pro 2.000, né? Mas aí naquela época você quer desempenho de qualquer jeito. Aí à medida que você vai amadurecer, você fala, pô, mas eu não preciso de um motorzão pra diversão, né? Você consegue andar legal com um carro com potência normal, né? Exatamente é como o carro faz. Se você não se diverte com 90 cavalos, você não vai se divertir com 900. Exatamente. Entendeu? É, tem que dar, viu? Mas, mas vamos dizer que é uma forma diferente. O que eu ia te falar, e o Chevette agora você tá usando, então? É, de vez em quando eu saio, às vezes eu vou pro trabalho. E tem uma história também que ele tá, você vê que as coisas são, ele tem um Opala. Tem um problema. Você tem ajuda psicológica? Pior que não, é aí que tá o problema, né? Quanto é o Opala? Quanto é o Opala? Então, o Opala, o carro foi, eu tava na minha. Já passou. É, ele tem o sensor de proximidade. É isso que a gente tava comentando, né? Passou o cara do lado, ele grita desesperado, né? Tá vendo, meu irmão? Coisa de carro moderno, que apita pra tudo quanto é lado, pra tudo que você faz. Uma desgraça, meu. O Cruze, meu, olha só. Olha só, deixa eu te contar mais essa, assim. O Cruze, meu, você sabe que na minha casa eu deixo os carros com a chave no contato, destravado dentro da garagem. Cara, o Up já tem o apito de você esquecer o... Ah, é, pra ventilar tem que ligar que ele... Dá vapor no Low que o automático dele é meio ignorante. O automático é desesperado. É, ele já entra arrepiando. Pode ligar o ar? Pode. E o... Meu Deus, o Ponteiro começou a mexer de gasolina. Meu Deus, agora nós estamos fazendo quatro. É. Aí, aqui vai acontecer, você vai vendo ali que cada parada de semáforo o Ponteiro dá uma mexidinha. Dá uma mexidinha. É que nem eu estava de 540 uma vez no trânsito. Meu primo, meu primo falou, posso dirigir? Pode, velho. Aí ele parou no trânsito e pôs no Leandro. Seguente mental. Ele falou, não, por quê? Mas, cara, é só uma aceleradinha. Aí eu mostrei pra ele o computador de bordo. É, é a mesma coisa. 26 litros para cada 100 km. Aí eu falei, acelera de novo. 28. Não, não é sério isso. É sério mais uma vez. 30 litros para cada 100 km. Você está entendendo? Ele falou, tá bom. Tá bom. Ficou quietinho. Esse é na mesma linha. Fica brincando. Gasolina boa e gasolina queimada. É isso aí. Mas eu estava falando do Cruze. Do Cruze. Deixa a chave lá. Aí no up ele começou a pitar, já começa. Cava moderno. Começa a pitar. Aí eu aprendi a tirar a chave e deixar no console. Um celeiro acelerando. É uma coisa que impressiona a puchada que dá com todo o peso. Um celeiro andando pra caralho. Um celeiro rápido pra caralho. Ficou quietinho. Sabe o que eu convidei? Vou confessar um negócio. Quando a gente foi no último podcast, a gente foi andar de 106 lá em Romeiros. Aí eu peguei a perua e saí pela Castelo pra voltar rápido pra casa. Eu peguei a Castelinho. Quando eu pego a Castelinho, eu estou andando assim na pista da esquerda, atravessando os caras. Porque eu estou andando na direita. Eu peguei pra atravessar os caras. Aí uma luz atrás de uma puta porta de celeiro. Eu falei, caralho, eu quero ir com a Cherokee. Caralho, que porta. Aí eu dou uma aceleradinha e saí. E tem passagem. Só pra passar o próximo carro, tem passagem. Ele passou assim, tinha a mão assim pro lado e fez joinha pra ele. Fez joinha e andou, né? Aí eu olhei assim, atrás, Mopa lá. Pô, o carro do Kakuri é o Fábio? Será? Você não acredita que é o Fábio. Aí eu fui atrás pra ver se é. Cara, no que eu acelerei, não consegui pegar, cara. Essa porra... Ai, o caralho! Caralho, meu velho. Andando, essa merda, esse caminhão, cara. Essa porra gigante, esse celeiro. Andando a 200 e treinar lá por hora, meu. Meu, meu caralho. Eu falei, essa porra não limita não, cara. Não tem um limitador pra segurar você, né? O único limitador é esse warning aqui. Higher rollover risk. Uma foto do carrinho assim, ó. É, dando aquele medo, ó. Olha o tamanho da encrenca. Então, mas eu tava falando... Cara, mas ela funciona legal, ó. Cara, é um carro novo, né, cara? E um carro novo. Ela não é um caminhãozão de dirigir. Cara, eu achei, porra, pra... E aqui, essa ovelã ainda tem esse veludinho aqui no meio, esse alcântara aqui. Você tá sentindo ele fazer um carinho no seu bumbum? É. Mas só tem atrás o veludinho? Não, tem aqui no... Onde você senta. Ah, é no meio. E onde encosta o meio das costas. É no meio do banco da mal. Ele tem. Chique, cara. Tem essa madeira aí, que de madeira... Uma madeira de puro polipropileno. Exato. O mais puro polipropileno. E... Mas... Isso aqui são folhas de polipropileno, mano. Eu acho que com um pouco de tinta e... Não, ele tem... Eu acho que isso aí eles tem um... Tem uma... É um filme. Tem uma plantação em Michigan. É uma plantação desse filme. Esse filme. Eles tiram das árvores esse filme. Na verdade, é um filmezinho plástico. Que já vem impresso com essa cara. Que é colocado a quente dentro do molde. Ele é pré-moldado. Ele tem um moldezinho onde você pré... Show de Molde Mural. É, é culto, né? É... Que ele faz... Ele molda o filme. Que é só a quente. Exato. E depois ele vai na injetora. Ele injeta... Em cima do filme. Em cima do filme. É isso aí. O baixo do filme, na verdade. Exato. O baixo do filme. O que fica aparente ao filme. Exato. E... Mas é o mais puro plástico do Michigan. Rá. Nas pradarias do Michigan. É muito bom. É o mais puro plástico das pradarias do Michigan. E... Ele freia? Freia. Ele tem um freio bom. Que tem uns discos grandes. Desse tamanho, cara. Não, ele tem uns discos grandes na frente. Vocês têm que esperar pro... Pro carro da semana. Pro carro da semana. Pro carro da semana. Pro carro da semana. A gente faz quando parar aí. Tá bom. Só pra eu terminar aquilo que eu tava falando do... Do... Eu acostumei a tirar a chave. Sim. Tentando manter os assuntos. Os caras tão reclamando que a gente fala um negócio, esquece e vai pra outro. É só terminar... Terminando... Terminando... Terminando as partes do show, já. É um scripted, pessoal. Você quer um negócio organizado? Vai ler uma revista. Isso. Exato. Não dá pra fazer no carro? Então você ouve o show do Mourad Mourad e vive com essa confusão mental que é. Entendeu? É um train of thought assim que vai indo. Mas fala aí. Então aí... Eu vou interromper de novo pra ele parar. Só pra ele ficar puto que ele não consegue terminar. Eu adoro fazer isso. Vai, fala. Onde eu tava mesmo? Na chave do outro. Na chave do outro. Aí eu tiro a chave e deixo a chave no console. Aham. Beleza. Aí chegou a porra do Cruze. Que não tem... Não tem de pôr a chave. Não tem de pôr a chave. A chave fica no carro. No cu. É, no cu. Só a gente fica no cu. Aí ela anda com você. Ah, peraí. Achei o Zoe. Eu vou parar do lado dele e vou... Desculpa. Eu pago a gasolina depois. Não, a gente já tá pagando a gasolina. Eu combinei com ele de pagar. Ai, caralho. Ai, caralho, Mouradinho. Cara, sharing 100% elétrico. Eu vou parar na frente e vou ficar bombando acelerador. Ô barulho, cara. Ô barulho. Ô, 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 ô. Ele segura? Ele dá uma segurada. Ai, ai, ai. É aquelas coisas pra diminuir emissão, caramba, 4. Mas tem um Zoe atrás. Tá compensado. Tá compensado. Tem um mané dentro de carro elétrico atrás. E aí, né? E aí pra fuder, né? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês vão... Não, tá escrito Zoe. Verdade. Já tá pedindo. Ele me mandou. Ele me mandou. Ele pediu. Ele pediu. Ele pediu. Zoe. Eu tô zoando, pô. Nossa, cara. Ô, 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 ô. Ó lá. Ouviram o ronco? Olha o que apareceu do lado do Zoe. O quê? Uma S10 Americano SS. Ele está preso. É, ele está preso. Olha só o anti-carro. Eu tô olhando o meu espelho no retrovisor aqui. Imagina. Só os fluidos que saíram do Remi. Exato. Deve ter tirado 50% da potência do Zoe. Exato. Aí o Zoe fugiu. 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 O cara queria ir reto, mas o Zoe foi pro lado. Exato. Vai pegar outro caminho. É. Então. Mas é diabo da chave do Cruze, cara. Deixa eu terminar. Ela tava no meu cu, eu lembro. Onde a gente parou, ela estava no meu cu. Não. Ela estava no console. Exato. Tá bonita a picante. É. Tá meio tunada e tal, mas... Tá legal, ó. Pai, filho e neto. É. Olha que legal. Bacana. Bacana isso. É isso aí, pessoal. Rock and roll. Nosso dever é a nossa salvação. Fala. É isso aí. A chave. No meu cu. Não, não. Ela estava no console. Não esse dia, foi outro. Não. Estava no console. Então eu estou deixando o console. E aí toda vez que eu quero pegar alguma coisa dentro do carro, que eu abro a porta, ele... Bem, 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 bem... Fica bem enchendo o saco, né? Aham. E se eu pegar ela, enfiar no cu e sair, entendeu? Entendeu? Ele tranca o carro. Porra, viu? Ele tranca o carro sozinho? Ele tranca sozinho. Sai de perto e... Não, eu descobri que dá para... Meu dono fugiu. Não, eu preciso ir lá no... Não, eu preciso ir lá no... 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 No configuração e desconfigurar. Aí você vai trancar sozinho. Sabe? É que minha mulher... Ela falou... Primeiro eu falei... Eu vou desconfigurar. Ela falou... Não, não, não. Deixa assim que está bom para mim. Eu gosto. Agora ela falou... Não, sabe o que quer? Eu também não gosto. Porque eu estou trancando esse carro toda hora. Às vezes eu só quero pegar um negócio e sair, sabe? Eu falei... Tá bom. Então eu vou desconfigurar. Mas ainda não fiz. Mas para você ver... O carro moderno, cara... Ela pita para caralho! Ela pita para tudo, meu! Que coisa chata do cacete, meu! Caralho! Quem pediu essa merda? Quem pediu essa merda? Já eu sei quem pediu essa merda. Eu sei quem pediu essa merda. Quem pediu essa merda? Vamos lá. Tchani quer. Pode ir mais reto aqui? Mudaram a mão das ruas, cara. Eu não perdi. É verdade. Virou contramão. Ô Maurício, você quer fazer outra... Outra... Outra parada? Outra paradinha? Vamos fazer uma paradinha? Só para a gente... Pessoal, vocês fiquem aí um minutinho. Nós voltamos em um segundinho. Fiquem aí com a palavra dos nossos patrocinadores. Mas eu quero fazer um off-road. Tem uma escada que eu consigo parar ela? Depois... Porque a verdade é... Eu estou ao volante do carro do Maximum Bobby, cara. É! Eu quero uma escada! Não tem uma escada. Uma escada é uma porta de vidro. Uma escada é uma porta de vidro. Posso parar com duas rodas em cima do chafariz aqui do prédio? Com licença, desculpa, tá? Vou passar em cima das scooters ali. Caralho! Eu gosto de caminhão. E não dá de bom no chão, vai. Uma palavra dos nossos patrocinadores. Uma palavra dos nossos patrocinadores direto do armário do Luiz Otávio. Até já, pessoal. O show do Mau e do Murad é trazido até você pela Automotivo, vista o seu entusiasmo. E agora também o ouvinte do show do Mau e do Murad tem desconto na loja virtual da Automotivo. Basta colocar o cupom Mau e Murad tudo junto em maiúsculo e receber 10% de desconto em sua compra. Cortesia de seu podcast preferido. Para comprar é só visitar o site www.automotivo.com.br e escolher sua camiseta preferida. Automotivo, vista o seu entusiasmo. Estamos de volta. Fizemos um troca-troca. Estamos de volta. Uma pequena troca-troca aqui. Eu entrei atrás. She said smiling. Você entrou atrás. Eu entrei atrás. Foi bom para você? Foi, foi bom. Quer dizer, não foi bom porque a minha perna não tem... E aí o pessoal da câmera lá, eu estou sentado do jeito aqui, eles estão vendo minha... Vamos dar uma disfarçada aqui. Dá uma murkinha aqui. Eu vou segurar a murkinha aqui. Porque senão vai ficar todo mundo vendo a virilha aqui. Caralho. Não, ele é bruto. Pisou um pouquinho a mais. É bem... A minha murkinha, para todo mundo ver. Ficou literalmente uma murkinha. Para com essa... Meu, a gente já é... Adolescente demais. X-rated, out-rated, sei lá. Não tem jeito. Tá? Então estamos indo. I'm on a Jeep. I'm on a Jeep. I'm on a Jeep. It's got a fucking Remy. It's got a fucking Remy. É, it's got a fucking Remy. É isso aí. Cara, eu não sei porque eu não... Também é outra coisa. É... Eu não sei porque eu não comprei esse carro. Depois que eu... Que eu via o... Sabe por quê? Depois que eu... Eu só fui me tocar. Depois que eu andei com o... Que esse dia aí que eu encontrei o Fábio. E eu falei, caralho, porra. Eu me toquei, caralho. É Remy. 320 cavalos. Por que eu não comprei essa merda? Porque só... Porque só... O carro era de um amigo nosso, o Kakuri. Marco Kakuri. Kakuri, um abraço aí. Eu sei que você... Tá meio atrasado no show do Mãe Demorado. Mas que eu ouve regularmente aí. E eu tenho certeza que você vai ouvir o do seu carro, né, caralho? Do seu carro, espera do seu outro. Isso tem que ver. E... E... Ah, mas carro americano com V8 bom. Ah, cara. Cara... Ah, vai se fuder, meu. É sem miséria. Ah, caralho, que delícia, cara. Isso aqui pra dia a dia, cara. Que porra de Cruze. Aquele tubinho... Ai, cara, é merda. Aquele motor desse tamanho. Meu... Caralho, cara. Vai se fuder, meu. Meu... Ah... Calma. Ah... Puta que pariu. Então... Por que eu não comprei? O Kakuri, ele levou ele no... 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 Não deu pra dirigir. Caralho. E o Fabião dirigiu. Falou, caralho. E o Kakuri lá. Vamos lá, compra. Louco pra vender. Lógico, né? Quem que vai querer um caminhão que faz 4 por litro? Só... Só os loucos que estavam juntos. Só aqueles loucos ali. Só aqueles loucos ali. Só aqueles loucos ali. Só o pessoal que entende que gasolina é uma ferenda pra Deus. É, isso aí. Só os caras que entendem. Só os caras que entendem isso como religião. É. Só isso. E aí o... O... O Fabião andou. Eu vi que ele ficou assim. Você andou comigo na perua também aquele dia? Eu andei. Aquele dia foi... Deu pra testar vários carros ao mesmo tempo. É. A gente andou com bastante carros, é. E... 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 Porra, aí ficava assim e foi embora. Eu nem me toquei. Mas aí que... Aí quando eu andei com ele eu falei, caralho. Aí comecei a pensar. Aí eu olhei o preço e falei, caralho. Caralho. Não é caro. É uma casa de 50 pau, meu. Caralho. Caralho. Novo. E novo, né? 76 mil quilômetros, moleque. Aí você dirigiu aquele dia e no dia seguinte ligou pra ele e fechou. É. Foi mais ou menos. Já naquele... Lá mesmo ele já conversou um pouco. Eu não conheço o Kakuri pessoalmente. Eu já falei só com ele pelo WhatsApp e tal. Mas eu vi que ele é um traficante dos bons, né? Ele é. Ele é um traficante dos bons. Ele é um traficante dos bons. E a gente boa o Kakuri. A gente boa pra caralho. A gente finisse. Deixa o Fabião experimentar um pouco da droga. É. E aí... Bateu a silêncio e ele já tava ali no telefone. Já manda mais foto e tudo. Olha aqui, ó. Ela perguntou de você hoje. Oi sumido. Oi sumido. Oi sumido. É isso que foi. É isso que foi. É isso que foi. É isso que foi. Para ele ter a sensação do pedal mexer. Você ajustou o pedal? Eu já estou aqui. Sobe. É muito esquisito isso, cara. Esse é o carro antigurado. Sabe o que eu gosto? Eu acho essa... Eu acho todas as Cherokees, tá? Mas principalmente dessa pra baixo, bonita pra caralho. Eu acho. Eu acho essa frente... Você gosta? É que tem o... E a CRT? Você viu a CRT? Não, a CRT é estúpida. Tem esse aqui com aquele spoilerzão, assim, frente e baixo. E aquele... E tem 100 cavalos a mais. Aquilo lá. Aquela adutora na traseira, né? É, é, é. Que é um... O barulho, né, cara? E é suave pra caralho, cara. Nossa. É, na redução que ela dá um tranquinho, mas depois pra cima é automático. E ela é quatro marchas, né? Ela é quatro mais overdrive. Ela é quatro porque é aquela caixa maluca de cinco, na verdade, não é? Isso. Que ela tem duas segundas marchas. Ih, rapaz. Aí agora você me pegou. Ou é da versão anterior? Aí eu já não sei dizer que eu... Essa é a WK. A anterior é a ZK, não é? ZK. A ZK tem uma caixa de cinco marchas que só usa quatro. Que na subida é isso. Primeira pra segunda ele usa uma relação de segunda. Aí de segunda pra terceira. Caramba. Aí quando você tá na terceira e se reduz pra segunda, ele usa outra relação de segunda. Que essa daqui eu sei que na estrada, pra entrar quinta, você tem que tá um 110, um pouquinho a mais, aí ele joga. Então é um overdrive. É um overdrive. E o que me chamou a atenção é que faz mais curva do que o outro. Cara, você anda com um carro americano. Você anda com um carro americano. Uma mão só no volante. É. Só a coisa... E cara, liso. Liso, leve. Comfortável. Enorme, mas leve ao toque. É. Leve de andar. De andar, é. É grande, mas ela é leve no uso. É, isso aí. O... Muito legal, cara. Muito legal. Dá pra perceber o peso dela que nem lá em Romero. Você vai andar mais animado, aí você sente que o carro é pesadão, né? Mas sem exagero. E ela é feita... Pior que... Ela é feita pra off-road, né? Então tem aquele esquema de que o habitáculo tá esmagado, né? A mecânica... É, o assoalho é alto. Tá tudo pra cima, né? Tá tudo pra cima, assim. Quando que você tava me falando que você olhou por baixo lá, Aldo? Então... Do... 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 Do lado do motorista. O do passageiro. Tem um silencioso monstro. Asci, se explodir, você vai por cima por aqui. Que já voa, deixa. É... 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 Safety feature! Safety. Safety turn. Safety turn! Safety turn! Então é por isso que o assoalho acaba sendo muito alto, né? Que toda a parte mecânica, escapamento, ela tá tudo aqui em baixo, né? Não, eu tô vendo aqui, eu tô com as pernas limitadas. Aqui tá produção da gafanhoto. Essa é um ponto. Que o carro embora seja grande por fora, o espaço interno não é tão grande quanto eles estavam. Porque o carro é tão grande que o negócio é grande também. Não, ainda é habitável. Ainda é habitável. O problema é o pessoal lá do YouTube que tá vendo a minha virilha aqui. Porque o meu espalho é levantado e eu não tenho onde pôr. E se eu colocar assim, olha só que bizarro que fica. Vai com o joelho no pescoço. Eu tô com o meu joelho no ombro do mal. Esquisito isso. Mas é que o assoalho é muito alto. É, então ele fica bem pra cima. E atrás é um pouquinho mais. O porta-mala também é alto. Mas é bem legal, grandinho ainda. É bom que ele é plano. Vamos falar a verdade. Você falou que tem umas mangadinhas de alumínio, né? Ela é fundida, alumínio fundido. O braço inferior da suspensão, a tradicional bandeja, é de ferro fundido. É um negócio de doido. Grande. É grande, é muito grande. Isso aqui é pra fazer o Rubicon. É, Rubicon. É que ela é pra off-road mesmo de verdade, né? Que tem reduzida. Onde você vai? Aqui, irmão? Onde que eu vou? Não sei, tô te perguntando. Eu tô... Seguindo o Boxster? Seguindo o Boxster. Tá bom. Just driving. Aqui é o Boxster. Aqui é o Boxster. Uma prata com o teto azul. Isso é stylish. Tenta não ir na contramão. Tenta não passar em cima do cara. Eu vou tentar. Eu não prometo nada. Eu sei que o Remi tá se apoderando do seu cérebro. Eu tô me sentindo mega poderoso aqui, cara. Eu tô me sentindo... Meu... Por isso que eu acabei brincando, né? Pra quem é nerd e curte Star Wars, eu acabei me rendendo ao lado negro da força. É preto o carro. É preto, tem potência. Tem cara de Darth Vader, né? Não, mas é. Aquela grade do radiador. Pronto, meu. Você que tá de pinto é o Darth Vader. É Lord Vader. Meu caro é red. Muito legal, Fabião. Muito legal o carro. Gostei. Mais um que a gente perdeu. E aí você tá vivendo com ela? Fazendo no dia a dia, ou não? Eu acabo sendo o meu carro de uso diário. Afinal de contas, só faz 6 por litro. Tá ótimo, né, cara? Tá ótimo. Porque como eu rodo pouco, né? Porque eu trabalho perto do... Moro perto do trabalho, né? Então por dia e de volta é 10 km, mais ou menos. Fala direito. Você trabalha perto de casa. Isso, exato. É, bem. Isso é importante. As pessoas têm que entender que a sua referência tem que ser sua casa. Isso, não o trabalho. Não viver pelo trabalho. É um trabalho perto de casa. Bem, bem observado. Não morar. Porque se fosse assim, cara, eu já teria morado em Diadema. E ninguém mora em Diadema, cara. Não, com todo respeito a quem mora em Diadema. Mas eu sei que moro em Diadema é porque é perto do trabalho. Mas, cara, não é vida isso, velho. Ou não devia ter ido trabalhar em Diadema também, né? Já era um progresso também. Não, porque quando eu fui trabalhar em Diadema, a entrevista foi na Paulista. A gente te enganaram. Não, não me enganaram. Sei lá. Aí me levaram pra sede. Uma sede em Curitiba, meu. Uuuh, boa. É bacana, né? É uma mega sede. Eu falei, caralho. E tem isso em São Paulo? Tem, tem. Ali perto da Piraporinha. Eu falei, Piraporinha é São Bernardo. Beleza, eu tô em casa. Tá ali, né? Fechou. Não, daqui o contrato. Aí o contrato veio o endereço. Eu olhei, Diadema? Falei, não, não. É pertinho da Piraporinha. Falei, tá bom. Cara, o dia que eu me apresentei pro trabalho, eu falei... É, não vai dar pra vender premedade todo dia, não. Comecei aí de AX e aí que... O cara da Porsche deu uma aceleradinha. Ele não sabe que se eu, sei lá de verdade, eu sou capaz de digerir ele. Sair pelo escapamento. Mais ou menos. Pelo... Mais ou menos. Pelo vácuo puxa, né? Se puxa ele, digere o bicho. Consegui a Porsche. Tem, inclusive, no... Acho que é o Milton Bellic que fez um texto... Ele vai achar que nós estamos... Ele tá na captura ali, né? Não, nós somos segurança dele. Acho que o Milton Bellic fez um texto uma vez no AE falando dos V8. Fazendo um barulho. Não tá... A gente veio de... Ele passou, ele mora em Sorocaba. Veio lá em Datu, ele pegou e veio. Cara, não faz um barulho. Não, tá um tesão, cara. Um silêncio. Não, tá um tesão. Eu sou um mané. Você foi um cara esperto, viu, Fabio? É isso aí. Fazer o mal com o mané, você ganhou um mega no meu livro. E aqui também... Me diz uma coisa. De onde vem o vício? Então, isso aí é uma coisa que nem eu sei explicar muito bem. Porque a família gosta? Desde criança... Então, meu pai gostava muito de cá. É complicado. E ele era um entusiasta. Você tá um herói. E aí, agora, gostar de V8, essas coisas... Desde moleque, eu sempre gostei. Os V8 americanos, esse ronco borbulhante dos motorzão. E aí, eu sempre gostei. É porque domingo é o dia que é das bicicletas e das caminhadas. Ah, eles fecham a avenida. Exato. E aí que começou na brincadeira, né? Como sempre, de você ficar em OLX, em Webmotors, e aí você vai... Aí você vai brincando, olha, vamos ver ali... Olha, tem... Então, long story short, você que tá ouvindo o podcast em casa, não sabe o que vai fazer nesse domingo? Nesse domingo, não. Ah, não. A gente põe ao ar no domingo, né? O evento é no sábado. Eu me caguei. É, então... É, então... Volta em Corre Ontem, 30 Lagos. Volta em Corre Ontem, 30 Lagos. Vai lá e em pouco tempo você vai tendo de Cherokee V8. É isso aí. Basicamente isso. Basicamente. E não é bom, bichão, vamos fechar esse programa, moradinho? Vamos fechar esse programa já? Tá, já tenta... Não, não, dá pra fechar o programa, depois a gente vai parar e vai gravar o... Vai gravar, vamos gravar o carro da semana, que vai ser com esse carro. E é isso aí. Pessoal, obrigado pela atenção aí. Obrigado ao Fábio. Fábio, obrigado por você ter vindo. Obrigado por ter vindo aqui, por ter vindo aqui, por ter vindo aqui, por ter topado vir tomar um pouco de gasolina. Um pouco não, né? A média já subiu de 14 para 16, tá chegando em 17. Até a parte do volante aqui, com o mais puro... Madeira plástica. Película das pradarias do Michigan. Sensacional de pega, cara. Gostoso. Puta que pariu. Então, e é isso aí, pessoal. Até a próxima aí. Obrigado por tudo. Muito obrigado pela participação, pela paciência. Quer plugar alguma coisa, Fabião? O que quer te achar no Instagram? No meu Instagram é... roadv8runner. Arroba roadv8runner. Não só pelo Papa Léguas, né? Que eu gosto muito dos Plymouth Roadrunner. Então, aí eu tô por lá. E é isso aí. É isso aí. Se fizeram umas dicas de como dar sorte e todo mundo ser desclassificado no rali de regularidade e você se tornar campeão, só falar para você ver. Ele é os olhos pra você. Ele é os olhos pra você. Can't be arranged. Ok? Obrigado, pessoal. Fiquem com mais uma palavra dos nossos patrocinadores. Comprem as coisas na Automotivo e na Interlakes. E como a gente fala, vão nos eventos, chamem as pessoas, levem os amigos e divirtam-se. Continuem esse vício maldito que a gente tem. Tá bom? Não me encheu o tanque, Fabiano. Não me encheu na volta. Ainda dá na volta. Eu procuraria um posto mais camarada. É, ele entrou, viu o preço da gasolina. Ficou, vamos bater em outro lugar. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. O show do Mauro e do Murad é um oferecimento da Oficina Motorfest, onde você e seu carro são tratados como apaixonados. Se você é apaixonado por carros, mora em São Paulo e região e precisa de ajuda com ele, passa lá na rua Pensilvânia 1272 do Brooklyn. Você pode encontrar-nos também no Instagram, no arroba Oficina Motorfest. Fala com o Bruno. Diz que o Mauro e o Murad te mandaram lá e fique tranquilo que ele resolverá seu problema. Oficina Motorfest, especializada em quem ama automóvel. Versão brasileira, Wardrobe Manchester. É mais porque a posição aqui não tá muito boa. Ah, é que atrás não tem muito espaço. A verdade é que o velho tá... Mas ele vai vir dirigir ou eu entendi? Oi? Ele vai vir dirigir. É, ele falou que vai dar uma volta rápida. Você quer sentar aqui do lado? Não, eu vou atrás. Eu não ligo. Não, pera, pera, pera. É hora que você fechar a porta. Fica ele de fora daí. E se não, eu me foda aqui. Caralho, cara. Eu não tenho elasticidade pra entrar aqui atrás. Ele é meio apertadão. Não, a minha perna não sobe mais que isso. Caralho, que é soalho alto, a porra. A gente pode falar disso aí do carro apertado também, que é legal. Aí o pessoal vai ver o que eu preciso. Nossa senhora. Tem que tomar ação pra baixo. Aí, pra onde? E aí, Fabião. Tudo cheio de coisinha. E aí, eu vou ligar para quem? E aí, eu vou dar, já ação. Obrigado.